Olá! Hoje tem mais uma entrevista bem bacana aqui com o Dr. Marlon Rangel. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia metabólica. Qual será a diferença com a bariátrica, hein? É o que você vai saber a partir de agora. Mas aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Pessoal, mais uma vez eu trouxe o Dr. Marlon Rangel aqui com a gente. Ele que é cirurgião bariátrico, metabólico, é membro titular também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, né? Olha só, nós queremos saber exatamente a diferença da cirurgia bariátrica e metabólica. Explica pra gente. As técnicas da cirurgia bariátrica e metabólica são as mesmas. O que muda é a intenção do tratamento. A cirurgia bariátrica visa o tratamento da obesidade e a cirurgia metabólica visa o tratamento da diabetes tipo 2. Bom, então vou aproveitar já que você falou do diabetes 2. Qual que é a diferença do 1, diabetes 1, diabetes 2? Vamos deixar claro aqui pro pessoal. O diabetes tipo 1 é a doença autoimune. É a doença que geralmente acontece em adultos jovens ou na infância e acontece a falência do pâncreas. Então o pâncreas não produz mais insulina. É uma doença que não tem cura. O nosso foco é a diabetes tipo 2, que é a diabetes que está relacionada à obesidade e a diabetes que também traz problemas graves de saúde, como cegueira, problemas dos rins, problemas circulatórios de coração, artérias prejudicadas. Sim. Quem que tem diabetes pode fazer? Tem um IMC pra isso? Como que é feita essa seleção? Como que a gente descobriu que a cirurgia bariátrica melhora a diabetes? Há 20, 25 anos, quando a gente começou a realizar cirurgias bariátricas, a gente percebia que os pacientes obesos, mórbidos, com diabetes graves, depois de 3, 4 dias de cirurgia, o paciente já estava com controle glicêmico. Então foi investigar e a gente descobriu que a cirurgia bariátrica faz alteração de um hormônio do estômago, produzido no estômago, e dois hormônios produzidos no intestino. Então isso leva à melhora muito rápida da diabetes. E o que aconteceu? A gente percebe que 40% dos pacientes diabéticos estão na obesidade grau 1. Então a gente diminuiu o índice de obesidade, a gente começou a operar os pacientes diabéticos com obesidade grau 1, IMC entre 30 e 35, com diabetes de difícil controle, com dois anos de tratamento clínico com endócrino, nutrição, alteração da qualidade de vida. Se o paciente não conseguir melhora da diabetes, está indicada a cirurgia metabólica. Já a cirurgia bariátrica seria em pacientes com IMC acima de 35. Então diminuiu um pouco esse IMC para a gente abranger esses pacientes com diabetes tipo 2. E que interessante porque você comentando isso, a gente já nota que não é o fator emagrecer que diminui então o diabetes, que controla o diabetes. Seria a questão desses hormônios, como diz você, que são aí eliminados, no caso, por conta da cirurgia e que acaba aí fazendo com que a pessoa tenha mais qualidade. Deixa aquela medicação toda, isso, para o diabetes? Sim. A perda de peso ajuda muito também. Se o paciente fizer o tratamento clínico, conseguir perder peso 10, 20, 30 quilos e conseguir manter o peso, que é difícil, a gente sabe que é difícil, ele também vai melhorar a diabetes. Mas a cirurgia, ela traz essas alterações hormonais, ela faz com que o alimento chegue rápido no final do intestino, liberando esses dois hormônios intestinais que atuam no pâncreas, melhorando a produção de insulina no pâncreas e atuam também no cérebro, diminuindo a saciedade. Entendi. Agora, essa cirurgia, existe alguma restrição, por exemplo? Quem pode fazer essa cirurgia em relação à escolha das técnicas? Por exemplo, vocês têm duas técnicas que são utilizadas. Não sei se tem uma que é mais do que a outra. Qual é o padrão para a escolha disso? A melhor técnica é o bypass gás com Y de Ru, ou redução do estômago. É essa técnica que faz com que produza esses dois hormônios no intestino. Então, é a melhor técnica. Alguns pacientes não são candidatos ao bypass. Então, a gente faz o sleeve gástrico, ou a gastrectomia vertical, que também faz a alteração de um hormônio do estômago, fazendo com que o paciente emagreça. O paciente perdendo peso, ele também tem uma melhora da diabetes. Diminui a resistência insulínica, que a gente fala, e o paciente também tem uma melhora da diabetes. Entendi. Doutora, algumas pessoas têm medo, achando que não estão assim tão obesas, apesar de ter diabetes, e acham que se fizer a bariátrica, que agora é metabólica, vai perder muito peso, vai emagrecer demais. Isso não é verdade, né? Porque tem menos excesso, no caso. Isso. A cirurgia adapta a técnica, a cirurgia é metabólica, adapta ao bypass, e o paciente não vai perder tanto peso. Tanto é que é indicada para pacientes com obesidade grau 1. Então, o paciente não perde muito peso. E o paciente precisa estar muito bem preparado para depois dessa cirurgia, com a nova vida que ele vai ter, por conta da cirurgia, algumas vitaminas, a necessidade de suplementação, não é? E no caso, se ele não estiver preparado, ele troca uma doença por outra? Sim. Ele precisa repor vitaminas, precisa ter acompanhamento com nutrição, com endócrino, com psicologia. Uma coisa importante é que o paciente, às vezes, chega no nosso consultório pensando que vai fazer a cirurgia metabólica e vai poder levar uma vida normal, sem fazer atividade física, podendo comer carboidrato, podendo comer doces. E isso não é verdade. O paciente, mesmo fazendo a cirurgia metabólica, ele tem que continuar cuidando, cuidar com os hábitos de vida, escolher melhor os alimentos, porque a gente não chama de cura da diabetes, a gente chama de remissão. Então, a doença, você controla melhor a doença. Tanto é que diminui a medicação, diminui o número de, às vezes, tira insulina, mas o paciente tem que continuar cuidando, senão ocorre uma recidiva da diabetes, a diabetes volta. Até porque a diabetes está ali, né? No corpo dele, é genético. Então, ele, se não cuidar, ele tiver maus hábitos, vai ter aí, como disse você, tudo de volta. Então, tem que ter o quê? Uma conscientização, um preparo. Então, nesse caso, a metabólica também exige esse tratamento multidisciplinar, com psicólogos, junto, assim como a bariátrica, doutor? Sim, com certeza. O pré-operatório é realizado igual a bariátrica, precisa de avaliação de nutricionista, de psicólogo, de endocrinologista, precisa desses dois anos de tratamento clínico sem sucesso e diabetes de difícil controle, diabetes tipo 2, de difícil controle. E outras doenças associadas também com diabetes? Sim, a diabetes, ela traz outras doenças associadas. Colesterol alto, triglicerídeos altos, linha da cintura, circunferência da cintura, acima de 88 na mulher, acima de 102 no homem, também é uma indicação. Isso a gente chama de síndrome metabólica. O paciente, quando tem síndrome metabólica, ele tem três vezes mais chances de acontecer algum problema cardiovascular do que uma pessoa que não tem. Aí fica a indicação, então, de fazer a cirurgia também aí no caso, né? Bom, doutor, muito obrigada. Pelo menos agora a gente já sabe a diferença da cirurgia bariátrica com a metabólica, porque quando a gente escuta falar que é a mesma técnica, o nosso objetivo era diferenciar aqui para o pessoal que também tem a mesma dúvida. Obrigada, doutor. Volte sempre, tá? Obrigado pelo convite. Você gostou também dessa entrevista aqui com o doutor Marlon? Já sabe agora também a diferença entre bariátrica e metabólica? Escreve aqui suas dúvidas e o doutor Marlon também responde para você, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!